Música Oferecimento Silvelo de Comunicações Artesanac Editora X Floripa Produções E 3 Golf Limitada Bom, quero comentar com vocês nessa oportunidade sobre planejamento estratégico Planejamento estratégico de uma empresa de extrema importância Para ela verificar qual é o rumo que ela vai tomar nos próximos anos Ou no próximo ano, a curto prazo, a longo prazo Dependendo do que a empresa tem de objetivos a serem traçados daqui para frente Uma das análises feitas no planejamento estratégico é o modelo SWOT SWOT quer dizer o que? Forças Significa as forças, as oportunidades, ameaças e fraquezas de uma empresa Então todos esses pontos, esses quadrantes que são divididos no sistema SWOT Você tem que estar analisando dentro da sua empresa É de extrema importância que você faça esse planejamento estratégico com a sua equipe Ela tem que estar participando Então nada como você ter um momento com ela Agendar uma data para que você faça esse planejamento com eles Então o sistema SWOT o que é? As oportunidades de uma empresa Então quais são as oportunidades que uma empresa pode ter durante o trabalho que ela presta no ano para o seu cliente Ela vai dar uma olhada no seu mercado é favorável Se ela está diversificando o seu produto e serviços Se ela está tendo especialização dos seus colaboradores Se aquele local onde ela está instalada é realmente necessário ela estar lá Ou a logística dela se dá de outra forma Então essas oportunidades a empresa tem que analisar para que ela esteja dentro do mercado competitivo Então isso é muito tranquilo da empresa estar vendo com seus funcionários E dentro disso, no ambiente interno Ela vai ver quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos Para que essas oportunidades venham se tornar realidade Então ela tem que estar analisando isso Será que o ambiente de trabalho dos funcionários está favorável para que essas oportunidades venham se concretizar? Então é muito importante que seja feita essa análise com seus colaboradores E diante disso você também vai analisar as fraquezas, as ameaças que a sua empresa tem Tanto no ambiente interno, como eu falei nos pontos fortes Também vai ser os pontos fracos também, ambiente interno e ambiente externo Então o que caracteriza uma ameaça para a empresa? Será que aquele serviço que ela está prestando Ou aquele produto que ela está vendendo está de acordo com o mercado, com o que o mercado está praticando? Pode ser uma ameaça que ela está aí tendo fora do mercado Uma ameaça de que a empresa possa até fechar, ter prejuízos, não manter equipe Então eu acho que é importante que cada empresa esteja focada em fazer o seu planejamento estratégico Nós da parceria aqui oferecemos esse serviço para os nossos clientes Assim como a gente oferece o serviço para os nossos clientes A gente também faz o planejamento estratégico dentro da nossa empresa Então é de suma importância que você pesquise, tente pesquisar ou ler ou tentar de alguma forma Achar como fazer o planejamento estratégico da sua empresa É bem tranquilo e nós da parceria estamos aqui à disposição de vocês Obrigado pela atenção e até uma próxima Música Música Música